E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Juliana e hoje eu vim trazer uma aula espetacular. É essa Necessaire Meia Lua, a famosa Necessaire Meia Lua. Trouxe um molde extremamente descomplicado e o fole de cima do zíper também, de uma maneira bem facilitada, pra não ter erro na hora de fechar. Se já gostou da aula, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários de onde é que você tá vendo os nossos vídeos, pra gente saber até onde o YouTube tá mandando os nossos vídeos. E vambora pra aula, porque eu tenho muita dica pra passar. O molde é um quadrado de 17 por 17. Você vai escolher um dos cantos e vai subir 3,5 cm e vai entrar 7 cm. O arredondamento é feito com pires de xícara de café. É só esse que é o molde. Agora, num pedaço de papelão maior, a gente vai espelhar os quatro lados do molde. E aí, ele fica grande dessa forma. Pronto! Agora, a parte boa. Eu já estabilizei meu tecido principal na manta. Eu tô usando manta R2. No forro também, que eu já cortei no molde. Dois cursores eu vou usar pra essa peça. O fole do zíper, ele tem 7 cm por 30 de largura. Um zíper um pouquinho maior, tipo uns 35 cm, só pra ele sobrar do lado. E o forro desse zíper, do canal do zíper, eu cortei um pouquinho maior. Vamos começar fazendo o fole do zíper. Eu dividi os 7,5 cm no meio. E vou colocar em um dos pedacinhos, em uma das tirinhas, ó. Direito com direito do zíper, passar uma costura. Sobrepor o forro e rebater. Costurado e rebatido, ó. E nessa parte de baixo também, eu fixei o forro, ó. Passei uma costurinha bem na beiradinha. Agora, eu vou cortar esse excesso aí, porque ele vai servir pra gente costurar o outro lado. Também, direito com direito virado pro dentinho do zíper, ó. E a gente vai colocar agora esse tudo em cima do forro. E vai passar uma costura, desvira e rebate. Já fiz dos dois lados, ó. Já grudei, já fica bonitão assim. Já coloquei os dois cursores também. Lembrando que cada cursor entra um de cada lado. Agora, como a gente gosta nesse canal, vamos aí mostrar um foguinho ao vivo aí, ó. Vamos selar esse zíper passando a chapa fogo neles. E é isso. Agora, a gente vai fazer os puxadores do zíper. Os dois puxadores. Tem 8 por 9, cada retângulo desse. E a gente vai costurar ele assim, ó. Vinca o meio dele. E como se fosse um viés, só vai trazer as beiradinhas até o centro de novo. E vai passar uma costura de cada lado. Assim, ó. Não vai virar como viés. Vai só passar uma costura de um lado e do outro. Vou passar e já mostro. Ó. Passei as duas costuras. E o avesso vai ficar assim, ó. Abertinho mesmo. Porque a gente vai virar ele no meio, então não vai aparecer aquele... Aquela falha que ficou, né? Vai colocar um de cada lado. Já costurado. Reserva essa parte. E vamos trabalhar agora com o principal. Como eu tô usando o manta R2, eu vou só ajeitar o forro aí. Bem certinho em cima, que eu cortei em cima da risca. Vou passar no ferro e passar uma costurinha bem na beiradinha pra grudar. Ó. Fica dessa forma, ó. Já passei a costura. Agora, a gente já vai costurar o fôle do zíper já na parte principal da peça. A gente vai pegar direito com direito. Ó. Direito com direito. E vai passar uma costura com um pé de máquina. Mas um pé de máquina caprichado aí, gente. Não é aquele pezinho de máquina pequenininho, não. Ó. Passei a costura com um pé de máquina bem caprichado. Ó. E agora, a gente vai passar um viézinho. Eu cortei o viés no fio reto mesmo do tecido, na largura do tecido de 1,50. Ó. Eu cortei um viézinho de 3 centímetros. Aí, eu vou colocar aí pra fazer o acabamento desse ladinho. Vou cortar só um pedacinho. Pra ficar direitinho já. Aí, vou cortar um pedaço e vou passar o viés aí pra gente dar um acabamento nessa partezinha aí. Passei, ó. O viés. Agora, antes da gente costurar o outro lado do zíper, a gente vai medir esse fole pra ver se ele tá certinho mesmo. Então, eu vou pregar sem medir meio, sem nada. Só vou pegar o... Essa parte do principal aí. E vou dobrar assim pra cima, ó. Que ela já vai fazer o formato. E vou colocar uns grampinhos pra gente ver até onde que ele vai. Pra ver se vai sobrar ou se vai faltar alguma coisa. No caso, essa medida aí que eu passei, ele não vai sobrar muito, não. E a medida que tá na descrição do vídeo já tá certinha. Vai prendendo com os grampinhos. Bem certinho. Vai colocando os grampinhos até quando chegar mais ou menos no final. Quando chegar do outro lado, a gente vai colocar a outra parte do necessaire. Porque o excesso que tiver, a gente vai tirar no fole do zíper. E não na parte principal. Esse é diferente. Aí, ó. Já coloquei o grampinho, fica assim, ó. Já fazendo o formato. Agora, a gente vai ver a diferença que deu. Encaixa bem uma na outra. Faz uma marcação aonde acaba. Ó. Bem certinho. Deu pra ver certinho. E mais um centímetro pra dentro, que é a nossa margem de costura. Pode retirar agora os grampinhos. Porque a gente vai tirar esse excesso que ficou do fole do zíper. Então, a gente vai marcar, ó, com a caneta mesmo. E um centímetro pra frente. E olha aí, o que sobrou foi esse único pedacinho, mais ou menos um centímetro e meio. Eu vou descosturar um desses puxadores, se a gente aproveitar eles na hora de cortar, que a gente vai costurar ele de novo. Tiro o excesso e vamos costurar ele de novo. Costurei. Já tirei todo aquele excesso que ficou. E agora sim, eu vou passar uma costura em cima dessa marcação. Que eu fiz de um centímetro pra dentro. Encaixa o final com o final e vai passar a costura nessa marcação aí. Ó que fácil que ficou. Passei, ó, a costura exatamente em cima daquela marcação que a gente fez. Agora eu vou tirar um pouquinho desse excesso aí que ficou, que aí não pode ficar excesso. Pra gente colocar o viés desse ladinho. Passei o viés dos dois lados, ó, daquele lado que tava faltando, desculpa. Agora a gente vai marcar o meio. O meio a gente marca assim, pega o acabamento que a gente fez agora. Junta e estica lá na frente. A partezinha do zíper, ele dá aquele pique, pique, piquezinho. Do outro lado a mesma coisa. Ó. Junta a costura com costura aí, ó. Puxa bem e marca o meio. Na parte principal, a gente vai dobrar essa parte maior aí. Dobra ela no meio e faz a mesma marcação. Dá um piquezinho. Voltando. Agora a gente pega os grampinhos e vai encaixar meio com meio. Meio dessa parte aí principal, ó. Com o pique que a gente deu no folha do zíper. Coloca os grampinhos e espalha nessa extensão toda. Quando chegar na parte de baixo, você dá bem uma esticadinha que não sobra e não falta nada. Fica perfeito. Vai encaixando o grampinho a toda volta mesmo. E a gente vai passar na máquina dessa forma. Pode amassar bem a peça e passar na máquina. Passei com um pé de máquina. Caprichado, hein? Não esquece. Agora eu vou desvirar pra ver se passou alguma coisa fora, alguma costura fora. Às vezes, né? Ainda mais na curva. Tem que ficar bem atento. Ó, não passou fora. Agora eu vou desvirar de novo pra passar o viés. Passei o viés, ó. Já rebati também. Ó, e fica dessa forma. Porque o viés de tecido, ó. Com o mesmo tecido do forro ele fica bonito porque se confunde, né? Aí ficou bonitão assim mesmo. Eu que fiz. Vocês acreditam que foi o que fiz? Agora a gente já vai encaixar pra fechar o outro lado agora. Meio com meio. E coloca os grampinhos. Pra fixar bem. E não ficar andando na máquina. Depois de fechado, passa a costura com um pé de máquina. E vamos colocar o viés também nessa parte. Se sentir dificuldade nessa parte, abre o zíper em cima pra ele ficar bem mais fácil pra passar a costura. Ó, passei a costura e já preguei a primeira parte do viés. Ó, fica assim. Eu dobro a pontinha de baixo do viés porque como é tecido... Agora a mesma coisa. Mais grampinho. E você vai fazer uma dobra, ó. Eu dobro, tá vendo? Essa primeira partezinha eu já deixo ela costuradinha e presa. Pra fazer o acabamento. E é só agora vir por cima. Só que eu dobro uma vez. Depois eu dobro de novo. Coloco o grampo pra segurar. Dobro uma vez. E dobro de novo. E coloco o grampinho. Aí, novamente, na hora de rebater o viés, é aquilo que eu falei. Se tiver muita dificuldade, abre o zíper. Pode abrir o zíper que aí ele fica com a camadinha menor na hora de amassar na máquina. Porque de qualquer forma vai ter que amassar ele na máquina. Mas com o zíper aberto pode facilitar um pouco mais. Ó, só passar a costura aí. Ó, acabou. Gente, acabou. A meia lua. A famosinha. Acabou. Agora é só desvirar, só abrir aí o zíper, ó. E puxa o fundo e desvira. Pessoal, e assim ficou a nossa necessaire meia lua finalizada. Essa peça com o molde facilitado, que foi passado no começo do vídeo. Ela ficou muito mais fácil de fazer. O fôle do zíper bateu certinho. Aí, pessoal, tem gente que coloca aí nos comentários. Como é que eu faço pra agradecer, Juliana, essa aula que você tá dando? Gente, curtindo, compartilhando com as suas amigas, se inscrevendo no canal. Porque isso motiva a gente a trazer mais conteúdos espetaculares como esse. Um beijo, pessoal.